A 5ª edição da Timão RUM, corrida de rua oficial do Corinthians, reserva uma novidade para a LAD especial aos seus competidores. A linha de chegada das provas de 5 e 10 quilômetros estará dentro da Arena Corinthians, estádio do clube, na zona leste de São Paulo. Assim como nos últimos anos, a Timão RUM 2018 será realizada em 20 de novembro, dia da consciência negra. O início da corrida está previsto para 7 horas na própria Arena, possivelmente no estacionamento do setor oeste. Os percursos serão divulgados pela organização do evento em breve. Há dois tipos de kit para ambas as provas, o básico, vendido a R$ 119,90, com direito a sacochila, número de peito e camiseta, e o premium, que engloba todos os itens do básico mais eco bag e copo, para se inscrever. Em 2017, a prova de rua deve voltar a chamar atenção para a necessidade do debate sobre a discriminação racial no Brasil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho